Fala, moneques e monecas, beleza? Rezende viu aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo. Vamos visualizando o vlog de hoje, tô aqui com o Fertonani. Galera, hoje tem disputa. Exatamente, galera. Hoje nós iremos fazer a disputa do futebol. Disputa! Não é um futebol normal, é um futebol na piscina, velho. Aí você fala assim, mas Rezende, como que você vai fazer um futebol na piscina? É polo aquático? Não. Tiramos a água. A piscina não tem água, gente. A piscina não. Vai ser uma disputa de futebol na piscina vazia. Virou um ringue de futebol. Dá uma olhada nessa arena, Lec. É arena, arena. Dá uma olhada nessa arena. É arena, vai a loucura. Exatamente. Um gol desse lado, o outro gol daquele lado ali. E como que vai funcionar? Eu tenho cinco chutes, Fertonani tem cinco chutes. Vais! Só que é sem goleiro, obviamente. Véi, só um pé já é o goleiro, né? Só que vale chutar na parede e vale fazer qualquer tipo de gol. Exatamente, pode fazer qualquer coisa. Só que eu acho que é mais fácil chutar direto. É tipo um fair play. Exatamente. Quem fizer mais gols, vence. E aí, quem perder, paga a prenda. Exatamente. Gente, e uma coisa que eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo. Porque tipo assim... Eu tô sentindo já. A gente falou aqui na cidade que ia ter esse campeonato e tal. A galera tá vindo. Mano, a galera veio em peso. Não, tá lotado. Veio em peso. Eles não tão vendo, mas a arena tá lotada. Né? Então, dá uma olhada aí. Sente a vibração aqui da galera. Eu tô vibrando. Eu fiquei entusiasmada agora. Exatamente. Uma torcida muito de peso. Então, vamos que vamos. Não, no bom sentido. Vamos lá, galera. Vamos começar. Vamos ver quem começa essa parada aqui. Jaquem, pô. Jaquem, pô. Jaquem, pô. Ah! Ganhei, papitulho! Vai! Primeiro chute. Partiu para a coração. Bateu e... GOOOOOOOL! 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 Vamos, galera. Vibração. Vibração listo! GOOOOOOOL! Valeu, galera. Eu sei que foi bom, gol. Eu sei que foi bom. Então, cinco chances. Essas minhas cinco chances dele. Vai, de tabela agora, hein, galera. De tabela. De tabela. Garagata, 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 garagata. Garagata, garagata. Ai. Terceiro chute de Fertonani. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você sabe que se você perder, você vai com a prenda, né? Você tá brincando e você vai tomar uma prenda. Eu sou... Tule Maravilha. Ah. Ah! GOOOOOOOL! De calcanhar! Vamos, time! Você é horrível. Quarto chute. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, e... 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 Not loving! Vai lá, último chute do Fertonani. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Aquela. Famosa sarrada, sarrada, sarrada. Cinco chutes. Ele acertou dois, galera. Eu preciso só fazer três e ele já vai pagar a prenda. Vamos que vamos. Eu preciso conseguir esse negócio. Vamos lá, galera. Primeiro chute. Eu tirei o tênis aqui porque, velho, sério, de tênis não dá. Não tem como. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, pisei no molhado. Sério isso. Sem brincadeira. Vou tirar aqui a minha. Vai lá. Três, dois, um e... Ah, errei! 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 Quatro chutes. Eu preciso acertar três. Tava lá. Tava lá. Tava lá. Tava na trave de novo. Duas na trave. Eu preciso acertar as três pra ganhar agora. E duas pra empatar. Tava lá. Tava lá, meu garoto. Tava lá. Nem é da sorte. Tava lá. Vem em mim, Dojiro. Vem em mim. É nóis, mano. Empatamos. Agora, se eu fizer, é o grande campeão. Vai errar. Vai errar. Vai errar. Vai errar. Vai errar. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Sabia, galera. Os dois putos primeiros. Só pra ter a noção. O que é esquerda, o que é direita. E depois é só no meio. Só no meio. O que aconteceu aí, Fertanari? It's been a long day. Me dá o de uma friend. And I tell you all about it. And I say you all about it. Futebol na piscina. Nossa, essa bolada doeu, velho. E quem perde, o que acontece? Bolada? Não sei. Alguma prenda. Ah, não. Não quero. Sem prenda. Por favor. Vamos lá, galera. A prenda é aquela pra voltar nos velhos tempos. Travessão, futebol. Fertanari com o toba aberto ali, mano. O negócio vai ser louco. Tá com a calça riada pra chegar bicando. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Beleza? E agora a torcida tá gritando demais. Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! 3, 2, 1 e... Acertei no pé. Verde! Agora vamos subindo. Vamos subindo de degrau. Vamos lá. Segundo chute, galera. E uma tata! Agora é a última que vai ser certeira. Travou? Tá fraco, mano. Travou? Falei. Uma no pé, uma na panturrilha e outra na bunda, mano. Caraca, arregaçou. Arrebentou. Mas consegui ganhar. Então foi isso, galera. Foi esse o desafio do futebol na piscina. Eu espero que vocês tenham gostado. Tinha muita gente pedindo nos comentários. Tá? Então se você gostou, deixa o like aí. Vamos tentar bater 70, 80 mil likes. Mas que aí fechou. Quase, velho. Foi por um gol. Um gol, mano. Ganhei bolada. Bolada eu ganhei. Mas deu certo, galera. Se inscreve no canal. Primeiro link da descrição aqui. Se inscreve rápido pra gente chegar a 12 milhões de inscritos. Tamo junto. Likezão no vídeo. Salvador dia 1 e dia 2. O Teatro Isba. Tá? Aqui embaixo também tem um pacote pra você ir pra Disney comigo. E é nóis. Um beijo, um abraço, valeu, valeu. Tchau!